Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E antes de começarmos, vou pedir para vocês se inscreverem, se não for inscrito E deixar logo o seu like, beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui a nossa série E galerinha, deixa eu carregar os dados aqui, né? Pra gente poder dar continuidade Ok, vamos lá Eu acho que agora é o Venom, né? Será que é o Venom? Nossa, 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 nossa A gente vai estar contra o Rhinoceronte Pensei que ia estar contra o Venom Ó, deixa eu ver aqui Se eu lembro, né? Cara, deixa eu ver Acho que eu tenho que correr dele, né? Aqui, ó, ele tem que bater aqui, ó Isso Tomar um choquinho Opa, olha, também leva o choque Meu Deus Olha, não é difícil derrotar ele não, viu? Eita Opa, pelo menos tinha um explosivo, né? Eita Nossa, galera, ele pede pouca vida, hein? Opa, parece que eu levei dano também, não foi? Do cachote Eita Ai Nossa, ele só não deu uma porrada ali porque ele não quis, né? Cadê ele? Vixe, não era pra ter feito isso Ah, mas acho que atingiu ele, será? Deixa eu ver Ih, atingiu nada Venha, venha, venha Opa Opa Eita Ixi, galerinha Talvez aí eu perca, hein? Olha isso, já perdi muita vida já Eita, meu Deus Calma Aê Bacana Nossa, se tivesse um Uma caixa aqui Atacar a caixa nele Venha Aê Opa, um aqui, ó Ah Não brinca Ué Meu Deus do céu Nossa, nossa, nossa Quem levou o dano foi eu, ó Pular aqui Beleza Vamos tentar de novo, né? Não é difícil derrotar ele, não É bem tranquilo É bem tranquilo Lenha Opa Ei Nossa, por pouco, hein? Vixe 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 Vixe, 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 vixe A vida dele é muito maior do que a minha, né? Então É Ui, eu posso tacar a bolinha Ui Ah não, galerinha Deu ruim O combo dele e o meu Cheira praticamente a mesma vida Só que a diferença é que ele tem uma barra de vida enorme, né? E a minha é pequena Minha barra de vida é muito pequena Ai Nossa, eu ia tacar a caixa nele, mas esqueci que o explosivo pega em mim Ó Deixa eu ver se eu consigo tacar aqui agora Aê Bom Mais um Só mais um, só mais um Aê Eita Nossa Aí Ó Já perdeu mais do que a metade da vida, hein? Já perdeu mais da metade Vem, Torinho, venha Opa Vixe Venha, venha, venha Cadê você? Aê Aqui, ó Aqui, ó Venha Isso, meu jovem Será que vai pegar em mim? Eita Nossa Vou usar uma proteção aqui Quer dizer, não vou usar não Nem sei se essa proteção vai funcionar, né? Puxa Meu Aê Aê Isso, aí Venha Ele vai bater na caixa ali, ó Nossa, não bateu não, hein? Nossa, ele tá quase morrendo Aqui, ó Vem, ó Vixe, não deu certo Cadê? Vem, vem, vem Aqui, ó Vem Pronto, nosso segundo inimigo Pronto, nosso segundo inimigo Ou talvez ele é reformado Ox Oc 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 Nossa, o carnificina sequestrou a... A gata negra Nossa, nossa, nossa Bom, o Rino Pelo menos a gente conseguiu derrotar O Rino e o O escorpião Beleza Eu acho que agora a gente vai lutar Contra o O Venom É minha história, Johnny Parece que você está em um monte de problemas Você encontrará Venom Mas como? Venom é invisível para minhas espadas Sabendo a sua sorte, Venom vai encontrar você Tenha confiança, Spidey Onde ela poderia ser? Eu tenho que encontrar ela Eu tenho alguma escolha Nossa, galerinha, olha só o Venom apareceu, hein? Acho que essa fase a gente tem que acompanhar ele, parece É isso mesmo, ó A gente tem que ir atrás dele Só que é um pouco difícil, viu? A gente não pode se perder dele De jeito nenhum Cadê? Ele já está bem longe, ó Nossa, galerinha Eita, meu Deus Nossa, nossa, nossa Não vai dar certo Cadê ele? Ele está ali Cara, eu lembro que aqui tem um negocinho Aqui, ó Acho que é isso aqui, ó Que a gente pega e a gente consegue Outro uniforme, ó Olha isso, que bacana Nossa, nossa, nossa Eu sou muito ruim pra perseguir alguém, viu? Cara, parece que ele voltou Oxê Vai Ah, não Minha nossa senhora Minha nossa senhora Minha nossa senhora Nossa, nossa, nossa Beleza, vamos lá Vamos continuar com a nossa perseguição Cadê ele? Nossa, está bem longe já Cara E o pior que Aí, ó E o pior que é difícil Não é fácil Não é fácil saltar a teia Não vai dizer que eu vou começar tudo do zero Ah, não Tudo do zero Quer dizer É fácil saltar a teia, né? O negócio é controlar o Homem-Aranha Vamos tentar Eita Já está bem longe, velho A teia dele é perfeita Olha isso Tipo, ele vai no lugar certinho Apesar que já foi programado pra isso, né? Vai pro lugar certinho Cara Cara, até meu uniforme eu perdi Ah, não Tá aqui ainda Deixa eu pegar esse uniforme Aí Aqui parece que eu tenho que bater nele É isso? Cadê ele? Você vai ficar correndo Mas não pegou Aí Cara, eu tenho que passar dessa parte Tá vendo se eu estou destruindo tudo Beleza Beleza Vamos lá, né? Vamos ver se dá certo Meu Deus Cara Me espera Me espera Você foi programado pra Suas teias saírem Perfeitas A minha não Olha Tem até um negocinho ali Mas não vou nem pegar Senão Eu vou me perder dele Olha onde ele já está Está bem longe, ó Ah, não Eita Ó, estou me ensinando até bem, viu? Aí Aí Aí, chega Chega Para de correr, vendo Pelo amor de Deus, cara Chega disso É melhor a gente lutar logo Nossa Aí, ó Já derrotou o Venom Com uma porrada na cabeça Beleza Ele fica invisível Ó Sinceramente Eu não sabia que o Venom Ficava invisível não, viu? E sai pra mim É É novo Vixi Olha Cadê ele? Ah, não Deixa ele aparecer Aquele Ah, não consegui bater não Pensei que estava batendo Ah, não Estou levando Aí, ó Ó Olha Olha isso Ele não erra Nenhuma Cadê ele Aí Só assim pra derrotar ele Só assim pra derrotar ele, hein Aí Ai Opa Vixe Perdi meu uniforme Ah, não Ah, não Ó Nossa, o cara é tão forte Que Destrói a T com a facilidade Tremenda, cara Preciso de vida Ah Nossa, galera É pra pior Eu perdi meu uniforme Não tem mais vida Bora lá Pita, acerta Cara, acerta Isso Tá perto, hein Ô, tudo ou nada Aí Aí, conseguimos Show Nossa Será que a gente vai continuar Perseguindo ele Não é possível Mas, bom, galerinha Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Daí do vídeo Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito E até a próxima Fui Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí